Em alguns locais nós tivemos estragos graves e também até perda de vidas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, inclusive, divulgou o balanço da Operação Chuvas de Verão, já em 2022 e 2023, porque começa sempre em dezembro do ano anterior. O Celso Kinder tem aí a atualização dos dados, as informações, e a gente fala muito sobre isso. Essas aí são algumas das imagens de alguns locais. E olha só quanto estrago, né, Celso Kinder? Boa noite. Muito estrago, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado divulgou o novo levantamento da Operação Chuvas de Verão, iniciada em 1º de dezembro de 2022. Os dados são atualizados diariamente por meio do sistema de monitoramento e também pelas defesas civis municipais. Os municípios de Aparecida, Socorro e Ferraz de Vasconcelos continuam em alerta. Equipes que se deslocaram até as regiões afetadas, realizando vistorias e acompanhando os trabalhos dos bombeiros, engenheiros e agentes das defesas civis dos municípios mais atingidos pelas chuvas. O último final de semana foi marcado, portanto, por fortes chuvas que causaram danos às regiões metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e Sorocaba. O município de São Bento do Sapucaí teve seu abastecimento de água cortado. Dessa forma, a Defesa Civil esteve presente no município para entregar um carregamento de água e também kits de ajuda humanitária. Desde o início do período de chuvas, o governo de São Paulo já liberou 11 milhões de reais em recursos para obras recuperativas. Ainda serão liberados outros 14 milhões para atender os municípios atingidos. 18 municípios paulistas já decretaram situação de emergência e tiveram homologação do Estado publicada. A Defesa Civil do Estado já distribuiu mais de 51 toneladas em ajuda humanitária para 27 cidades, com um valor aproximado, Samuel, de R$ 896 mil. Pois é, aqui na nossa região, inclusive foi destaque no JR23, a cidade de Araraquara, sofreu muito com as chuvas, inclusive tivemos mortes na cidade de Araraquara. E agora nós vamos atualizar para você aqui esse balanço completo que foi divulgado pela Defesa Civil e o trabalho ainda continua, né, da Operação Verão, com equipes também destinadas em vários locais. Está aí na tela do JR23, do período de 1º de dezembro do ano passado a 13 de fevereiro deste ano. Então, observação, estão 138 municípios em estado de atenção, 36 estado de alerta, são três municípios que estão aí, é claro, sendo monitorados pela Defesa Civil. E muitas ocorrências, né, Kílian? Exatamente, Samuel. O total de ocorrências são de 249. O número de óbitos, infelizmente, é de 25. De feridos, 7. Cinco estão desaparecidos. O número de desabrigados é de 1.376 e o número de desajolados é o número de 7.171. Pois é, as pessoas que ficam sem abrigo, né, nós temos aí mais de 7 mil devido a essa situação realmente muito preocupante. A gente continua acompanhando, mas a previsão ainda é de chuvas frequentes para várias cidades do estado e não é diferente aqui para a nossa região. A gente torce para que ela venha calminha, mansinha, né, e não traga mais estragos, mais situações aí de perdas de vidas também, né, na nossa região e em todo o Brasil.